Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Denizá do Sete Nozes Musicais e nesse vídeo eu vim pedir para você sugestões de músicas e de estilos musicais, certo? Que vocês querem aprender no piano. Então, posta aqui nos comentários, aqui embaixo, que a gente vai fazer partituras e videoaulas para ajudar vocês a aprender um estilo musical, uma música no piano, ok? Então, fiquem no aguardo dessas sugestões. Aí as mais pedidas, as músicas mais pedidas, os assuntos mais pedidos, a gente vai fazer aqui para vocês, tá? Até a próxima!